Volta rapariga, sem você tá complicado e tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu tô apaixonado nessa danada Isso aconteceu quando eu vi ela apelada Senta, senta, vai danada, senta, senta, vai danada Eu tô apaixonado Esse é o canal Só Bailão Senta, 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 vai danada, senta, senta, vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta, vai danada, senta, senta, vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu tô apaixonado nessa danada Isso aconteceu quando eu vi ela pelada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada Senta, senta vai danada, senta, senta vai danada Eu tô apaixonado na tua sentada